Para a redação, vamos chamar a Samara Fagundes, que traz para a gente os destaques do portal A8SE.com. Samara, bom dia, bem-vinda ao Sergipe Noir. Boa sexta para você. Tem notícia boa no A8? Como é que estão as notícias? Bom dia, Tamiris. Bom dia para você que assiste ao Sergipe Noir nessa sexta-feira. A gente enfatiza bastante que hoje é sexta-feira, não é, Tamiris? Porque é final de semana, né? Então vamos de informações, notícias leves. Eu sempre trago aqui notícias mais leves do portal A8SE.com. Agora fiquem atentos, vocês que têm animais e que às vezes ficam soltos nas vias públicas. A Insurbe, que é a empresa municipal de serviços urbanos aqui da capital sergipana, está fazendo o recolhimento desses animais. Eles fazem essa, recolhem esses animais das vias públicas, porque esses animais causam perigo para as pessoas que transitam nas rodovias, nas ruas mesmo, causa perigo. Então fique atento e a Insurbe está fazendo esse trabalho, faz esse trabalho. A gente traz informações no A8SE.com também sobre esse trabalho aí da Insurbe. E a gente agora segue com mais informações de justificativa via eleições de 2018 aqui na TV Atalaia e com informações de justificativa eleitoral. Agora pode ser feito na internet essa justificativa, através do sistema Justifica. Os eleitores então poderão encaminhar os requerimentos de justificativa pós eleição pela internet. Isso mesmo. Para você saber mais detalhes sobre isso, acessa lá o A8SE.com. A gente finaliza agora com informações do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Na próxima... Já está aproximando, não é, Tamires? Na próxima segunda-feira já estão liberados os cartões de confirmação, onde tem aí a informação sobre local e horário da prova que será realizada. Fiquem atentos, segunda-feira, para você estar participando aí desse processo de Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Viu, Tamires? O Inep que vai estar informando esse cartão de confirmação do candidato. Cinco milhões de pessoas se inscreveram este ano, viu, Tamires? Essas e outras informações, claro, no A8SE.com é com você. Muito obrigada, Samara. Bastantes inscritos, então, boa sorte para todos. Bom dia. A gente se encontra já já na redação. Tchau. Tchau.